Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos passar a noite do lado de fora da nossa casa. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Isso mesmo, gente. Daqui a pouco a noite tivemos a brilhante ideia de passar a noite, não aqui dentro de casa, mas nos nossos quartos. Isso aí fora, no frio. Isso aí pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer que alguém invada. A gente vai estar lá em casa, assim? Oi, ladrão! A gente está fazendo um vídeo que aparecer aqui. Gente, achei uma delícia. É desse jeito, gente. Por isso nós estamos de roupa de frio, porque está muito frio e também choveu lá embaixo. Nós vamos passar a nossa noite, gente. Tomara que não tenha molhado, né? É verdade, mas acho que já secou, né, Luque? Tá, então bora pegar as coisas. Bora. A gente pode levar a cama da Manu, entendeu? Porque a minha, ela já está arrumada. Olha que linda a minha cama, gente. Tá muito arrumada. É o seguinte, se eu levar... Eu botei aqui... Se for a minha cama, você vai arrumar ela depois do vídeo, tá? Vai, continuando. Pessoal, nós já estamos aqui embaixo, eles não vamos passar a nossa noite. E está chovendo. Não está aquela chuva tipo assim, uau, mas está tipo, tipo, escando. É, está chovendo e está frio também. Trouxe a descoberta e a almofada. Primeiro, vamos arrumar as coisas. Qual vai ser o lado que a gente vai dormir? Não sei. Sabe qual é o pior, gente? Pra cá. Se pelo menos tivesse vidro aqui, isso aqui é tudo aberto, tudo. A gente consegue ver o carro, gente. A gente vai ver tudo. Se alguém passar ali de moto, a gente acorda no meio da noite, né? E a gente vai dar prato, Vi. É verdade, Manu. Será que a gente vai ter que pensar, Manu? Ou a gente vai dormir de frente para o espelho, onde pode ter várias coisas de terror acontecendo, ou a gente vai dormir de frente para lá, onde pode ser gente passando e a gente vai com medo. De qualquer gente, a gente fica com medo. Pra cá. Pro espelho? Então tá. Porque a gente vai até deitar, a gente vai conseguir ver. De maneira, eu vou botar de lado. Aí, Mi, Mi, o que eu vou fazer? Descer. Ai, meu Deus, eu não era essa. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Manu! Ela não é, ela está muito boa. no mundo mortal, gente. Vai, deixa eu dar mais um, porque aqui é lá que foi ruim. Então vai lá, vai lá. Manu, minha mão tá muito boa, gente. Eu não vou planar ela, ela tá em pé e dá um pouquinho mais alto. Aí, agora eu vou lá, a Manu dá mais alto, bate na cabeça ali, né? Eu fazia assim, gente. A gente tá fazendo com três costuras, três costuras, a gente vai conseguir pular mais alto. É, a gente tava ganhando isso, então a gente tava mais alto. Só que eu faço, tipo, ou a gente vai fazer assim, olha, pega a mão. Ou a gente vai fazer assim. Tá vendo? Real, real. E agora eu faço? Não, vai, né? Agora eu vou lá. Agora é a vez da mim me humilhar. Ai, meu. Ai, meu. Vai, minha vez. Ai, gente. Aposto que é só eu. Eu vou me machucar hoje, será? Eu me machuco, então... Ai, que é isso? Mano, mano. Tá, gente. Acho que eu tô de boa, né? Gente, a Manuela, nossa, que caiu de cabeça aqui. Mano, eu fiz isso aqui. Se ela não tivesse feito isso aqui, que é importante pra dar mortal, ela já teria caído de você. Eu fiz isso aqui, ó. Nossa, Manoel, se você tiver uma colher, vai fazer de skate? Vou. Eu também vou. Olha, eu tô indo em uma velocidade, e aí o seguinte vai travar e eu vou colocar o colchão. Tá? Como você tem certeza que vai travar? Ué, porque olha aqui, Manu. Eu vou vindo de lá, do banheiro, e olha aqui que vai travar, ó. Batei tudo. Ui, vou pular. Mano, isso não vai dar pra fazer. Isso vai dar muito errado. Não, eu sou perto também. Não, olha aqui. O próximo vai ser assim, ó. Ela vai chegar aqui, eu vou fazer assim. Ai, eu tô com medo, gente. Eu falei que vai dar pra não ser. Se eu fizer, gente, vocês têm que ir pra ir assistir o vídeo todo, hein? Vai. Ai, eu não consigo ir pra ir ver. Porque, sabe uma coisa que eu vejo do TikTok? É o que eu vejo. O que todo skatista odeia. Quando tem uma pedrinha. Maldito. O que que acontece? Quando a pedrinha se encontra com a... Pera aí, quando a pedrinha se encontra com a roda, trava a roda, gente. E aí, nós já sabemos. A pessoa quer ir lá pra frente, então eu tenho muito medo disso aqui, ó. Pessoal, eu e a Manu estamos aqui agora comendo no nosso novo quarto. Aqui fora. Pipoca. É, pipoca. 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 E... Viz que nós vamos comer daqui a pouco. Olha, tem isso aqui de junte e compartilhe. Tem a letra U e a sua qual? F. F. O. Ela tava me enganando, gente. Não, gente, é porque assim, eu tava com o meu dedo aqui, olha. Calma, gente, parece um F. Ai, parece um F. Só que aí eu tirei assim, você... Ah, é um F. Ó, mas olha aqui. Eu. Essa palavra é meio de terror, né, gente? Sai fora. Aqui no escuro. Eu? Nossa. Nossa, nossa. O cara parece muito me de terror, sabe? Quando tem poucas palavras que dá uma coisa tipo... Tite a coisa. Tá bom, tá bom, Manoela. Tá bom, Manoela. É tipo... Eu. Manoela. A Samara. Manoela, eu tava assim, mano. Aí, depois que pareça o balão vermelho ali, aí você não sabe... Gente, eu dei sorte numa coisa. Eu uso lente e óculos e o meu grau é muito alto e então eu não tô enxergando nada, entendeu? A Manoela que vai ter que me avisar, entendeu? Ficar aí, passar a madrugada acordada, ficar me protegendo. Vou ficar só debaixo da coberta. Tem que fazer um tri. Né? É verdade. Eu. Para, Manoela. Não, gente, não. Depois que Manoela começa com alguma coisa de terror, ela já fica assim. Eu. Não sei o quê. Aí eu não paro mais, eu começo até o final. Aí eu falo assim, Manoela, já chega. Entendeu? Eu faço assim. Aí eu vou lá, fico no meu quarto, depois ela fica no dela e depois eu chego lá de fininho. Mano, posso beber com você? Aí a gente acaba de medir juntas com medo e quando a gente acorda, a gente tá da suada. Já calou. Mas esse balde aqui é muito fácil, né? Uhum. 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 Piscou? Piscou isso? Piscou foi impressão nossa? Foi não? Foi não. Espere. Gente, a luz piscou aí Mano, ela é sério Para de zoar Mano, não tô zoando Foi você que começou com essas coisas de eu Mano Piscou, piscou Piscou Gente Mano, ela é sério Mano, ela tá piscando tudo Mano, ela é sério Não, é sério, Mano, ela para Vamos parar, vamos parar A gente é grande, né? É grande, mas pode acontecer alguma coisa, Mano Mano, olha esse barulho Vem, aposto que eu ouvi Mano, ela é sério, para Tá tudo escuro ali fora, gente Olha aquilo, mano Mano, eu também tô com medo Mano, o que que tá aqui no campo? Mano, ela é sério Para com essa história Eu vou Tem uma coisa amarela ali Mano, ela para Mano, ela é sério, mano A gente tá sozinha aqui O que é que você quer que eu faça? Mano, tá Vou parar, vou parar Não se agrava Você vai ficar comigo Vai ser ficar aí Ai, eu, eu, eu Ué Gente, Manoela, eu vou lá subir Eu vou falar com o meu papai Por quê? Mano, Mano, Manoela, sério Eu quero subir, menina Você vai subir mesmo? Ué Por favor, eu vou ficar aqui Eu, 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 eu Não tô falando mais eu Você que tá falando agora eu Ah, você acabou de falar eu, Mano É sério, Manoela, vem logo Manoela, vem logo Agora Gente, vem logo, Manoela Mano, eu tô com muito medo Sério, eu tava com muito medo E a Manoela ainda ficou assim Eu, eu não sei o que Eu tá ali, eu vou aparecer Por que isso? Eu não fiz isso não Isso foi o destino Destino Não, gente Mano, mano Eu deixei até minha matinha lá embaixo, mano Ai, é a culpa da minha Olha, Mano, eu tô separada Mas, gente, você vai dormir agora A gente vai descer lá pra dormir, né? Então, você pega Mano, eu vou dormir lá no meu quarto Se você quiser ir sozinha, você cortina Por que, Milena? E o vídeo? A gente vai dormir lá embaixo Não, gente O vídeo não é mais esse O vídeo é qualquer coisa O eu que a Manoela ficou falando E eu vou dormir aqui em cima Então foi esse o vídeo Tá, eu também vou Não vou dormir sozinha Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau